Essa obra-prima da engenharia moderna mudou a maneira como o comércio mundial funciona. Bem-vindos a ChartMaps! Eu me chamo Bruno e hoje vamos falar sobre o impacto do fascinante canal de Suez para a economia mundial, transformando o Egito em um ponto estratégico de conexão entre continentes. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos conteúdos. Se gostar do vídeo, não esqueça também de deixar seu like. O canal de Suez é uma hidrovia artificial, com 193 quilômetros de extensão, que conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, atravessando o território egípcio. Essa ligação entre os mares facilita a navegação direta entre a Europa e a Ásia, sem a necessidade de contornar o continente africano, o que economiza semanas de viagem e reduz custos operacionais. Antes da abertura do canal, os navios precisavam dar uma volta completa ao redor do Cabo da Boa Esperança, o que podia levar meses e exigia grandes gastos em combustível e logística. Atualmente, o canal de Suez é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Estima-se que cerca de 12% a 14% do comércio mundial passe por ele, com mais de 18 mil navios cruzando suas águas a cada ano. Essa conexão estratégica permite que mercadorias sejam transportadas rapidamente entre os maiores mercados globais, como a Ásia, Europa e a costa oeste dos Estados Unidos. Desde produtos eletrônicos até petróleo, alimentos e carros, a maioria dos itens que chegam até nossas mãos pode ter passado por essa rota. Além disso, o canal é uma fonte vital de receita para o Egito. Só em 2021 ele gerou mais de 6 bilhões de dólares em receitas, mesmo com o impacto econômico causado pela pandemia e pelo famoso incidente do Ever Given. Isso demonstra sua importância econômica, tanto para o Egito quanto para o comércio global. A história da construção do canal de Suez é marcada por sonhos ambiciosos e décadas de esforços. A ideia de ligar o Mediterrâneo ao Mar Vermelho vem de mais de 3 mil anos atrás, quando o faraó Ramsés II já considerava a possibilidade de facilitar o transporte de mercadorias pelo deserto. No entanto, naquela época os canais eram limitados a ligações temporárias com o rio Nilo. Foi apenas no século XIX que essa visão se tornou uma realidade. O projeto moderno do canal começou a tomar forma quando Ferdinand de Lesseps, um diplomata e engenheiro francês, convenceu Said Pachá, vice-rei do Egito, a apoiar o ambicioso plano. Em 1858, foi criada a Companhia Universal do Canal Marítimo de Suez, que recebeu a concessão para construir e operar o canal por 99 anos. A construção começou oficialmente em 25 de abril de 1859, mas não foi uma tarefa fácil. A obra enfrentou diversos desafios, desde a escassez de mão de obra até dificuldades técnicas no terreno. Nos primeiros anos, o trabalho era realizado principalmente por meio de trabalho forçado, com milhares de trabalhadores escavando à mão com picaretas e pás. Isso gerou críticas e protestos internacionais, até que em 1863, o uso de trabalho forçado foi finalmente abolido. Com a introdução de dragas a vapor e outras máquinas modernas, a construção ganhou velocidade. O canal foi inaugurado em 17 de novembro de 1869 com uma grande cerimônia, que contou com a presença de líderes europeus e uma grandiosa celebração em Port Said. No entanto, sua existência não foi isenta de controvérsias. Embora estivesse situado em território egípcio, a administração do canal estava nas mãos de empresas estrangeiras, principalmente francesas e britânicas. No final daquele século, devido a dificuldades financeiras, o governo egípcio vendeu sua participação no canal para o Reino Unido. Isso deu à Grã-Bretanha um controle significativo sobre essa rota crucial. Décadas mais tarde, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser nacionalizou o canal, o que desencadeou a crise de Suez, um conflito envolvendo o Reino Unido, França e Israel. Após semanas de tensão, o Egito manteve o controle do canal, que passou a ser visto como um símbolo de soberania nacional. O canal sempre foi aberto a navios de todas as nações, mesmo em tempos de guerra, embora, na prática, esse princípio nem sempre tenha sido respeitado. Ao longo dos anos, a hidrovia tornou-se uma peça essencial da geopolítica global, especialmente para o transporte de petróleo do Oriente Médio para a Europa. Em março de 2021, o mundo inteiro acompanhou o bloqueio do canal de Suez pelo navio Porta Containers Ever Given. Com seus 400 metros de comprimento, quase o equivalente a quatro campos de futebol, o Ever Given encalhou diagonalmente, bloqueando totalmente a passagem. O incidente causou um impacto enorme no comércio mundial, com mais de 400 navios parados, aguardando para cruzar o canal. A cada dia, de bloqueio, bilhões de dólares em mercadorias ficavam retidos. O congestionamento afetou cadeias de suprimentos globais, atrasando as entregas de produtos essenciais, como alimentos, eletrônicos e até medicamentos. Estima-se que o impacto econômico desse evento se estendeu por meses, levando empresas a buscarem rotas alternativas ao redor da África. Com o crescimento do comércio global e o aumento do tamanho dos navios, ficou claro que o canal de Suez precisava de melhorias para manter sua relevância. Em 2014, o Egito lançou um ambicioso projeto para expandir a capacidade do canal. O plano incluía a construção de uma nova faixa paralela de 72 quilômetros, permitindo que navios transitassem em ambas as direções simultaneamente. Essa expansão, concluída em 2015, aumentou significativamente a eficiência do canal. O tempo de travessia foi reduzido de 18 para 11 horas, e o número de navios que podem passar diariamente praticamente dobrou. O projeto custou cerca de 8 bilhões e meio de dólares, financiado por meio de certificados de investimento exclusivamente para cidadãos egípcios, demonstrando o orgulho nacional pela hidrovia. Além do transporte de mercadorias, o canal de Suez é crucial para o comércio de energia. Cerca de 9% do petróleo global e 8% do gás natural passam por essa rota. O canal, juntamente com o oleoduto Sumed, garante um fluxo constante de petróleo do Oriente Médio para a Europa e outras regiões, minimizando o custo e o tempo de transporte. Uma curiosidade é que, diferente de outros canais famosos, como o canal do Panamá, o canal de Suez é uma hidrovia sem eclusas. A razão para isso é simples. O terreno por onde ele foi construído é plano, e a diferença de nível entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho é praticamente insignificante, variando apenas alguns centímetros. Isso significa que os navios podem navegar pelo canal, sem precisar parar para ajustar seu nível de água, o que torna o trânsito muito mais rápido e eficiente. Além disso, a ausência de eclusas diminui os custos de manutenção e reduz o tempo de travessia, permitindo que o canal funcione como uma verdadeira autoestrada marítima para o comércio global. O canal de Suez é muito mais do que uma simples via de navegação. Ele é uma verdadeira artéria vital para o comércio global e um marco de resiliência e inovação na engenharia. Desde sua construção, no século XIX, até suas expansões modernas, o canal continua a conectar continentes e economias, permitindo que produtos circulem com rapidez e eficiência entre o Oriente e o Ocidente. Sua existência é crucial não apenas para o Egito, mas para o mundo inteiro, pois sem essa rota, o comércio marítimo seria significativamente mais demorado e custoso. A cada década, o canal de Suez se adapta e se reinventa para enfrentar novos desafios, como o aumento do tamanho dos navios e as demandas por eficiência no transporte. Ele é um exemplo de como a visão e a determinação podem transformar o curso da história. Gostou dessa jornada pela história e pelos bastidores do canal de Suez? Deixe aqui o seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder nossos próximos conteúdos longos e nos shorts. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!